A atriz Malu Mader aproveita o dia do aniversário dela na praia, ao lado do marido Tony Bellotto. O músico compartilhou uma foto na companhia da mulher, que comemora 57 anos de idade. E está em Teirona, no Jardim do Éden, celebrando o aniversário dessa garota de Ipanema que eu amo demais, escreveu Tony, que está casado com a Malu Mader há 33 anos. Vários amigos famosos do casal fizeram questão de parabenizar a veterana artista pelo aniversário dela, que aparece bastante feliz nas imagens.